Oi, tudo bem? Boa tarde, fala coa, coa. Oi, é aquela música que dá uma galera que sou, hein? Chamou, chamou, né? Vai ter pra tomar uma bebida aqui? Calma, calma, não é bebida, não é bebida. Estamos começando a nossa live aqui no Facebook. Aqui não é bebida, gente. Alô, Facebook. Eu vou explicar o que tem nesta caneca. Diga. Olha aqui, tá vendo? É mesmo, tem um monte de papel. Não tem café, não tem alguma música que tá tocando cerveja, sal e limão. Não tem. Muito menos, né? Mas tem a ver com música. Tem a ver com música, tem a ver com música. Tudo bem, gente? Você tá aí acompanhando a gente pelo Facebook, ao vivo. Estamos aqui eu e o Luiz Torquato, o nosso coa-coa, pra gente bater um papo, pra gente brincar e tal. E para contar histórias. Acabei de falar aqui no finalzinho do horário que o coa-coa é o maior contador de histórias do rádio. E é verdade. Não me compromete, né? Se você juntar o Luiz Torquato e o nosso superintendente, o Beto Rivera, você vai ficar três dias ouvindo histórias. E três noites. É, três dias. Pacote de histórias e viagem. E aí a gente tem aqui nessa caneca, posso falar, posso revelar o que tem aqui? Nós temos nomes de música. E nós vamos contar histórias com os nomes dessas músicas. E você pode ajudar a gente também colocando um nome de música aí, né? É verdade. Você pode sugerir também, né? Pode sugerir. Você manda aqui. Olha bem como é que vai colocar, né? Olha bem, toma cuidado, hein? Coloca lá. Sei lá, o que você quiser aí. A gente vai tentar. De certo que hoje é segunda-feira, né? E a gente, a criatividade na segunda-feira é... Não é tão boa assim como na quarta, né? É um comprometido. É, é verdade. Mas histórias vão surgir, viu, né, gente? Histórias vão surgir e você pode participar. Quer começar com a quarta? Eu vou começar. Eu vou te dar aqui a caneca. Ah, eu tiro o outro já. Vou começar e você começa a história. Não, você começa a história. Então você pega a música. Então eu vou pegar. Pera aí, pera aí. Atenção. Atenção. Vamos ver o tema para o Luiz Torquato é... Estranho. 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 Você também faz a Magira Mendonça, a música. Estranho. Estranho. Olha lá, ó. Você sabe que num dia chuvoso, um dia frio, chuvoso, uma ventania... E as árvores balançavam, né? E aí, eu estava até trabalhando numa rádio e fui até o banheiro. E aí, quando eu estava me aproximando da porta do banheiro, eu vi um vulto. Eu achei aquilo muito estranho. 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 Não lembra o que era isso? Suspense. Suspense, né? Não, é... Pera aí, deixa eu vir aqui a música. A gente está ao vivo aqui, né? O Kocó está comandando as medalhas de São Paulo aqui. É, um personagem de novela que falou assim... Mistério, é. Estranho. Eu achei muito estranho isso, não sabe tanto. Muito bem. Sabe que até hoje eu sonho com essa situação, né? Ah, aqui já vi muitas coisas estranhas aqui nos corredores. Cada um na sua. Cada um na sua. Tudo em Sorocaba. Muito bem, muito bem. Bom... Seguindo. Outro dia eu cheguei para trabalhar aqui. E aqui, vocês estão vendo que só cabe um locutor aqui, sentado. Dependendo do locutor, né? Não cabe mais ninguém. Não cabe mais ninguém. Eu não sou um cara muito pequeno, não sei se vocês podem perceber, mas a cadeira está mais baixa. É um pouco avantajado, né? Aí eu sentei aqui, aí vem um entrevistado, que eu não posso revelar quem é. Daí ele falou assim, bom, posso sentar aí com você? Eu falei, pega outra cadeira, porque aqui é cada um na sua, porque não cabe os dois. Na mesma cadeira, entendeu? Dependendo do locutor, você tem que ser um sofazinho de dois lugares. É isso, muito bem. Aquele sofazinho de dois lugares, né? Agora, dependendo... Agora, de mim não fica quieto, né? Sem citar nomes, né? Sem citar nomes, sem citar nomes. Vai, vai, vai. Eu tiro, eu tiro. Ah, muito bem. Atenção, hein? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver a tensão. Mas isso aqui é fácil. É fácil. Nosso contrato, Edson Hudson, Lão Santana, que encantam essa música. Pois é, e no dia, eu lembro muito bem quando eu vi esse artista, para você entrar, entrevistar e sentar. Eu gosto disso, eu lembro muito bem quando a pessoa fala isso, eu gosto. O artista veio aí, né? Sentar naquele sofazão de dois lugares, né? E aquele artista que comeu bastante, né? E pediu uma pizza. Pizza. Aí falando assim, você quer corte com quatro pedaços ou oito? Ele falou, não, corta oito para eu comer mais. Quatro e oito pedaços para eu comer mais. E esse artista, depois, olha, só tocou o telefone. Quem era? Quem era? Era o diretor da gravadora. E ele falou, ô, meu amigo, e o nosso contrato? Você esqueceu do nosso contrato? Que não permite que você coma pizza e coma. É, não, a norma aqui não permite que coma no estúdio, né? Ele anda e coma. É por isso até que a gente tem papéis aqui, né? Nem comer nem beber aqui no estúdio. É, falar em papel. Vai, Pacoá. Manda também sua sugestão de música. Manda aí, manda aí. Eu mando sua sugestão de música. Um em um milhão. Simona e Simona e as coleguinhas do Brasil. Um em um milhão. Ah, essa história é verídica. É? Essa história é verdadeira. Continua. Estava eu, um dia desse aqui, vindo para cá, em porta de uma e meia da tarde. Chego cedo aqui na Avenida Paulista. E aí vinha caminhando. Vinha vindo uma moça bonita. Acho até que ele era uma artista de televisão, que eu não reconheci. Vai contar. Vai ter que ver como falar. Olha eu aí, Eduardo Costa, a música número 10, entre as mais pedidas. Tem o Ferrugem agora, Pirata e Tesouro, a música número 9, entre as mais pedidas, pelo 3254-6881. Pronto. Muito bem. Ela olhou para mim e falou assim, você é o Fernando Alves. Eu falei, sim, como é que você sabe? Ah, você é inesquecível. Pessoas como você, um em um milhão, mas a gente encontra. Ah, você. É. Ah, você. Você é um único. Eu sou o cara. Você é um cara. Eu sou o cara para você. É, eu sou o cara para essa música e eu conto essa outra história. Gostei, gostei dessa. Então vamos lá. E vamos, atenção, vamos ver. Eu peguei uma difícil, poxa. Vamos ver aqui, ó. Tem sugestão já aí de música? Ah, essa aqui é difícil, hein? Não tenho? Manda uma sugestão com nome de música aí. Essa aqui é difícil. Qual que é? Perder você é abraçar a solidão. Leonardo. Leonardo. Pois é, você sabe que nessas andanças da vida, né? E pessoas como você, que a gente gosta tanto, em um milhão, eu quero te confessar uma coisa, né? Toda vez que termina o horário, que você está no ar aqui das seis às dez, por exemplo, ou entre as dez da manhã, aí eu vejo você vai embora, eu dou aquele tchau para você antes de entrar no elevador. E isso me vem à cabeça, né? Perder você é abraçar a solidão. Aqui no estúdio, né? Não tem ninguém no estúdio. Só tem mais de cem mil pessoas ouvindo a rádio, né? Mas, entendeu? Você sabe que é coisa de camarada, né? Muito bem. Sabe que eu gosto de você, né? Pra caramba. Manda sua sugestão também, viu? Largar as traças. Pode falar mal das nossas histórias também. Zaneta e Cristiano, largar as traças. Ah, isso aí é fácil. Isso aconteceu comigo hoje. Segunda-feira, né? Você... Final de semana. A gente trabalha final de semana também. Trabalha. Final de semana a gente aproveita, né? A gente só trabalha. A gente aproveita, uma aqui, uma ali. Aí você acorda daquele jeito, na segunda-feira de manhã, chovendo, o trânsito todo zoado. E aí, como é que você se sente? Tem que ir lá jogado, largado as traças, pensando, caramba, hoje é segunda-feira e eu tô aqui, desse jeito, pra pegar esse trânsito todo, né? São coisas que acontecem, de verdade. Posso tirar aqui? Vai, tira mais um pouco. Acho que eu não fui muito bem nessas coisas. Faltou um pouco, né? Faltou um pouco, né? Faltou, tá? Quatro e meio. Faltou aqui. Dá um cinco, pelo menos. É assim, média, né? Vamos tirar a média. Cinco passos. Quero ver. Essa foi difícil, hein? Me sacanear. Essa foi difícil. Ah, isso aqui é fácil. Ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores. Mateus e Caló. Você sabe que quando eu era criança, era pequenininho, criança lá em Barbacena? Ah, você é lá também. Não, não. Sou de santo. Essa é brincadeira. Quando eu era criança, aí eu lembro que meu pai chegou em casa todo feliz da vida, né? Feliz pra caramba e tal. Aí ele falou, não, eu comprei uma televisão pra vocês, né? Porque a gente não tinha televisão no quarto. Ele falou, comprei uma TV pra vocês. Aí ele foi lá. Meu pai gostava de consertar a TV e tal, né? E aí ele colocou aquela TV e tudo. Aí foi engraçado que ele não conseguia acertar a antena lá, né? Ficou nele. Porque meu pai era sempre mesbozinho. Porque ele colocou aquela TV, ele falou, tava no futebol. Aí ao vivo e a cores eu assistia o Santos, né? Então lembra essa música. Ele perdeu naquele jogo também, ao vivo e a cores? Não, não, não. Não era com oito anos. Não, é o 2x0. Ah, não era com oito anos. Ah, não era com oito anos. A gente tem o Zompins. Vai, vamos lá. Tem tempo. Vamos lá. Pirata e Tesouro, Ferrugem. Aqui tem a live no Face, Gazeta FM e SP. E ele também é o vivo e a cores aqui nos 88,1 da Gazeta. A gente tem lançamento hoje. Essa música é muito legal. Com o Fernando de Sorocaba e Mayara e Maraíza. 6 e 15 aqui nas melhores. Continua. Eu tenho uma boa pra você. Parou? Eu tenho uma sugestão aqui. Qual que é? Os nossos ouvintes estão acompanhando a nossa live. Essa aqui é boa, hein? Quero ver como é que vai sair essa. Tá boa a audiência na live aí? Tá? Pessoal, vamos lá, né? Vamos acessar, né? Façam que os nossos credores sigam-nos. Não são os bons, hein? Faz que nem o banco. Faz que nem o que mais? O banco, as financeiras em geral. As financeiras em geral. O cartão de crédito. Sigam-nos. Quem pegou, pegou. Quem pegou, pegou? Quem pegou, pegou. Ah, esse nome dessa música é meio assim, em duplo sentido, né? Quem pegou, pegou, né? Então escolha o sentido. Eu tenho duas opções. Mas então, rapaz, eu lembro quando eu tava numas férias. E aí tem uma turma grande, entendeu? Homens, mulheres. Uma turma grande mesmo, assim, de pessoas, né? E aí a noite era aquela festa danada, né? E aí acordava de manhã e aí muita gente dava sequência à festa. Eu lembro que nesse dia apareceu uma bandeja de brigadeiros, né? Aí tinha uma das meninas linda, 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 maravilhosa. Ela parecia com a Nayara Zebedo, né? Aí ela chamou a atenção de todo mundo, né? Aí tal, se equipou e vai, conversa aqui, conversa ali. A bandeja de brigadeiros foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Enxugou ela, perto de mim. Falei aí. Bem na hora que você ia dar um bote. Falei, o que você acha, né? Aí eu olhei pra bandeja de brigadeiros e falei, ó. Não sei quem pegou, pegou, né? Boa, boa, boa. Essa foi boa, essa foi bem. Não pegou, pegou. É, foi bom pra te ouvir. Ó, te ouvir, te ouvir. Ó, vamos lá, atenção, bom. Pega leve, hein, pessoal. Zé da Recaída. O Zé da Recaída. Muito bem. O Zé da Recaída. É, agora é complicado, hein? Mas vamos lá. Tá. Vamos lá. É... Rapaz, se a gente lhe desce, deixa eu pensar. Calma aí, fala. Pode passar? Pode. Pode passar. Zé da Recaída? É, conta você, é bom. Você é bom nisso. Rapaz, se um cara que eu conhecia, que ele tomava umas, tomava umas, né? Não trabalha aqui não, né? Não. Não. Mas aqui tem também gente que toma umas e outras, né? Esse cara tomava umas e aí ele não lembrava o que ele tinha feito depois que ele bebia. E o dia ele acordou e ele não estava conseguindo sentar direito. E ele tomava sempre uma marca de cerveja. Aquela marca de cerveja aí ele sentiu que não conseguia sentar direito, né? Aí ele foi lá no bar e falou assim, me dá uma outra cerveja. Ele falou, você não toma só aquela? Ele falou, não, aquela tá me dando uma grisca. Só lá de grisca, né? Só acaba. Manhã de Manaísa. Aqui na primeira Gazeta e Febre agora seis e dezoito. Entendeu? Recaída. Ele sempre tinha essa recaída, né? É, eu entendi. É, entendeu? Ah, agora eu entendi a conexão das coisas, entendeu? Ele tinha essa recaída. Depois ele voltava pra aquela cerveja, né? Que ele reclamava tanto, entendeu? Muito bem. Então eu acho que ele gostava. É isso que eu joguei pra você. Acho que ele gostava disso, né? Só quatro, né? É. Pô, mais uma. Mais uma. Mais uma. Vamos lá, vai. Como eu passei. Oi, nego. Oi, nego. Tudo bem? Essa é paz. Tem um amigo nosso que trabalha aqui na rádio. Trabalha aqui na rádio. E é o seguinte, ele é um cara que o primeiro apenido que ele teve foi em homenagem àquela música que aliás é linda, do Mumuzinho, que é o Dengo Negro. E ele era conhecido no bairro dele como Dengue. Dengue? Dengue Negro. Porque o nego é um apelido carinhoso. Ô, nego. E tal. Então assim, quando essa música surgiu, aí já todo mundo, pá, Dengue Negro, Dengue Negro e tal. E aí veio essa música. E aí todo mundo que encontra com ele na Paulista tem que falar, oi, nego. Você fica triste, cara. Então essa é uma história real, isso é verdade, hein? Esse cara existe, hein? Existe. Você conhece ele. Eu não sou eu, não, hein? Não, não, você não. Tinha aquele cara aqui, gente que ia pedir empréstimo pra ele, né? Aí, pô, ele já sabia, falava, oi, nego. Oi, nego. Oi, nego. Não sou eu, por exemplo. Oi, nego. Vamos lá. Mais uma do... Não, não. Mais um nem safadão, a gente tirou, não, né? Não, acho que não. Camarote, camarote, mais nem safadão. Mas era pra eu contar, não valeu. Você que escolhe. É, eu que vou escolher, tá vendo? É, mudou aqui. Você que contou a história, você não pode botar duas. Vamos ver, tem... Saiu de novo mesmo. Só deixa eu anunciar aqui a música, peraí. É ao vivo, hein, gente. É, a live é ao vivo aqui no Facebook, é ao vivo aqui na rádio. Seis e vinte agora. Seguindo com as mais pedidas, pelo 3254-6881, tá na hora do Wesley Safadão. Pronto. Falando em Wesley Safadão, que você está tocando aí, a gente tem... Essa aqui você está... Qual que é? Essa aqui você vai tirar de letra. Qual que é? Ar-condicionado no 15. Ar-condicionado no 15, nessa época de verão, é fácil... No sábado, por exemplo, eu fotografei um termômetro aqui em São Paulo, 40 graus, né? Aí, já colocaram no 15 o ar-condicionado, né? Mas tinha um colega meu, de rádio, que ele chegava no estúdio, ele fazia um programa de forró. Ele chegava de manhã, 5 da manhã, e tinha um ajudante. Ele pedia para o ajudante, aí, a tocha, o ar-condicionado, aí, pá, e o cara... No 15. Aí, ele falava assim, não, aumenta, aumenta, aí o ajudante dele achava que aumentar era... Na verdade, ele diminuía, né? Ele aumenta o ar, aumenta a pereira, vai deixar mais frio. Aumenta aí, aí o cara... Aí, o máximo, o mínimo, acho que é 16, 18 graus, 16, sei lá. Botou no mínimo. Aí, um dia eu cheguei lá, para falar com o Nelivan, o Nelivan estava parado assim na mesa. Falei, aí, Nelivan, ele caiu congelado. Aí, quando eu olhei no controle, estava o ar-condicionado no 15. Tinha até gelo na sobrancelha do Nelivan. Essa música eu lembro sempre dele. Ah, coitado, ele congelou, né? Congelou, congelou, né? Mas você sabe que a gente, os locutores, eles aparentam a menos idade, porque a gente fica 4 horas congelado, né? Ficamos conservados aqui, né? 4 horas de congelamento, todo dia, né? Quer dizer, eu digo no seu caso, eu já estou meio, já, mal acabado, né? Mas você não, você é um garoto ainda. Quem me dera. Você tem muito para dar ainda, tá? Você tem muito para dar, Filosofo. Não, 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 a gente dá guisada, dá braços, né? Agora é você que vai contar, né? Eu que vou contar, vamos lá. Lembrando, você que está chegando agora nessa caneca, existem nomes de músicas. E a gente tem que contar histórias. E a gente está contando histórias, né? A gente está buscando lá na criatividade. Evidências, Chitãozinho e Chororó. Evidências. Evidências. Chega de mentiras. Muito bem, muito bem. Eu lembro uma vez, eu lembro uma vez que estava chovendo, né? Eu cheguei, passei na poça de, como é que chama? De lama. Cheg. De lama. E entrei. Isso faz tempo, era menino. Era garoto. Era garoto. Então eu passei na poça de lama, jogando bola na rua, tal. E vim e... Da casa inteira. A mãe falou, você sujou toda a sala. Eu? Mas não fui eu. Ela falou, ah, olha aqui os seus pés. Existem evidências de que foi você. E aí, né? Contra fatos, não há argumentos, né, meu quadro? Quaquá. E é evidente que essa história não é evidência. Eu nunca vi. Eu sempre fui um bom menino. Você nunca chafou na lama. Nunca chafou na lama. Nunca chafou na lama. Evidências parecem tipo coisa de CSI, né? CSI, essas coisas, né? É, aquela coisa... Aqueles seriados policiais, né? Tem muito agora de seriado, né? É, eu gosto. Vamos lá com a coisa. Agora sou eu, hein? Vamos tirar mais uma aqui. Mais uma. Vamos lá, vamos ver. Atenção. Nossa, que boa, hein? Coração infectado. Coração infectado. Coração infectado. Aí, hein? Muito bem, muito bem. Então, sabe que... Você sabe que nessa época de frio, né? Desculpa, nessa época de calor, que a gente fica no ar-condicionado no 15, aí sai pra rua 38, 39 graus, né? Sabe que isso dá um choque térmico. E muita gente acaba ficando gripada, né? Eu, inclusive, fiquei esfriadão aí. Esses dias não vim trabalhar um dia. O Daniel Rivera veio fazer aqui horário, né? Porque eu tava muito... Acordei mal, acordei mal. Aí eu acordei tossindo. Minha mulher falou assim, Ah, querido, você está com o coração... Oi, coração, você está infectado. Oi, coração, você está infectado, né? Pelo resfriado, né? Gostei da colocação da... Oi, coração. Oi, coração. Vírgula. Você está infectado, né? Também, parabéns. Por isso que eu falo que ele é o maior contador de histórias do rádio. Não, eu sou nada. Porque ele tem argumento pra todos, né? Tem, ó. Oi, de ouvintes. Vamos lá, vamos ver o que vai lá, hein? Juramento do dedinho. Juramento do dedinho. É o Mano Walter. Mano Walter. Vai falar Mano Brown, né? Mano Walter, né? Aliás, a parte dessa música que eu mais gosto é quando ele fala assim... O dedinho. Vou dar o que restou do meu peito pra ela. Eu gosto desse sotaque, é louco. Já reparou? Vou dar o peito pra ela. Vou dar o que restou do meu peito pra ela. Essa é a parte mais atendente dela. Eu estou enrolando porque não está vindo a ideia, tá? Eu estou enrolando. É, talvez um juramento do dedinho. Eu acho que sim, o juramento do dedinho é uma coisa muito singela. Eu lembro quando eu entrei aqui na emissora, já fazia um tempo que eu estava aqui, eu vim pra cá, pra você conhecer uma pessoa muito especial que veio lá de Santos. Já faz alguns anos isso, uns 10 anos, né? Aí, tá, eu quero saber onde entra o dedinho, né? É o melhor no falar. Onde é que entra o dedinho, é o melhor no contar, entendeu? E aí, enfim, né? Vamos tirar outra? Outro dedinho. Tinha um cara, um amigo nosso, que a primeira era dedinho. Era dedinho. E a gente fala, pô, você jura que você não fez isso? Ele falou, eu juro, eu não fiz nada disso. Porque ele sempre, tudo que acontecia era culpa dele, né? Eu juro, eu juro, eu juro. Então, o dedinho estava sempre jurando. Sempre jurando. Então, é um juramento no dedinho, né? Essa aqui é boa, hein? Acabou. Vamos por aqui, gente. 6,26, agora tem Dilzinho aqui. A gente teve Lua Santana e Jorge Matheus na sétima posição, sofazinho. Agora, péssimo negócio. 6,26 em São Paulo. Pronto. Vamos lá, essa aqui é boa, hein? Azul. Azul? Azul. Que é isso aí, Hudson? Que são os nossos ouvintes. É tipo Smurfs, né? Porque ele fala aqui, você é azul, eu sou azul. Todo mundo é azul, né? Não, não é essa não, hein? Não, Smurfs. O seu amor é azul, acho que é azul. Não é, não é isso aí, Hudson, não é azul. É, é. Mas é essa aí, dessa parada, é essa daí? É, todo mundo Smurfs. Azul. E aí? O que que você não funciona? Azul, você sabe que quando eu conversava com as minhas tias, minha avó e tal, né? Elas contavam muitas histórias, né? E uma das histórias que elas contavam tinha histórias de todo tipo de coisa. Tinha histórias de terror, tinha histórias de princípio, tinha histórias de aventura, né? Uma história que eu gostava de ouvir, né? Que tinha o brasão da família Torquato, esse brasão tinha vindo da Europa, né? Tipo assim, da Itália e tal. E tinha um nobre chamado Conde, não sei o que, Torquato e tal. E esse cara tinha sangue azul. E eu, sei lá, né? Mas meu sangue é vermelho. É, vermelho é a pele. Eu fui tirar sangue pela primeira vez, eu vi que era vermelho, aí eu falei, ah, papo furado. E a pele é branca, porque aquele dia eu fui falar que você era uma personalidade de santo, e você falou, não, eu sou o cara mais branco de santo. Ah, é porque eu não vou muito à praia, né? Vamos fazer a última rodada. Vamos fazer a última rodada. Será que a gente não tá na última? Eu que tiro, é você que tira, papo. Última rodada. Peraí. Já saiu essa. Não, essa não, não fizemos ainda. Camarote, Wesley Safadão. Ah, é fácil. É fácil. E essa eu quero dedicar ao nosso ouvinte da Gazeta FM. Por quê? Participando aqui. Você pode ganhar ingressos pro camarote do circo da China. E eu estive lá, nesse final de semana, vendo esse espetáculo maravilhoso, que eu acho que todo mundo deve... Equilibra a prato, aquela coisa assim, do chinês? Ah, não, tem um negócio com os vasos, com as cadeiras, é um negócio excepcional. Legal, hein? Os pandas. Tem um número que eles fazem com os cachorrinhos, que na verdade são dois artistas, né? E é um cachorro que parece um dragão, mas o movimento que eles fazem do cachorro é incrível. Então, assim, eu estive lá no camarote da Gazeta FM, com os ouvintes da rádio, assistindo no sábado, é verdade. Pode até na hashtag, Gazeta FM, em especial, já é uma foto que eu tirei lá. Então, assim, você é o nosso convidado pra estar no camarote, também vendo os melhores shows com a primeira, certo? Eu tava assistindo televisão, tava lá no ciclo, eu tava assistindo televisão, tava vendo aquele comentarista lá de política, lá o camarote. Agora a última, Focococó? A última, a última. Pode ter mais uma chance pra me redimir, né? É, agora sim. Será que a gente precisa de uma chance? Ah, essa aqui é boa. Essa aqui é legal. Eu mereço ser feliz. Eu mereço ser feliz. Ah, o que que eu posso falar, né? Pra encerrar, né? Não é nenhuma história. Eu acho que a gente, todos nós, merecemos ser felizes, né? Acho que essa é grande... Se a gente buscar um sentido pra vida, né, Fernando? O sentido, gente, o sentido é esse. É a busca pela felicidade, né? Mas muitas vezes, olha só como a coisa é louca, né? Muitas vezes, a gente fica correndo atrás daquilo que a gente imagina como felicidade, que é dinheiro, que é bens materiais e tal. A gente fica pensando tanto nisso. Um dia eu vou ser feliz. E essa felicidade, ela passa todo dia na nossa frente, né? Uma manifestação talvez menor, que você não der muita importância, mas a felicidade, ela passa na nossa frente todo dia. E a gente deixa passar. Então, eu mereço ser feliz, você merece ser feliz. Todos nós merecemos. Todos nós merecemos a felicidade, não é isso? Eu acho que você, ao encontrar comigo aqui esses dias que você tá aqui, sem exatagem, você já tá sendo feliz. Eu acho que muito feliz mesmo. Feliz de estar aqui com você na Gazeta FM, e com tanta gente bacana aqui no Facebook, dando essa audiência pra gente, né? Que nos aguentaram até agora, Fernando, né? Vamos ver um pouquinho dos comentários aí? Vamos lá, vamos falar dos comentários. Vamos ver. Mas só lê os bons, hein? Vamos ver todos, né? Vamos ver todos os comentários aqui. Tá, vamos lá. É, vamos ver aqui. Beatle Kleber, Saldanha da Silva. Manda um Let It Be aí, Fernando Alves. Meu, o Beatle Kleber deve ser fã dos Beatles, né? O Let It Be, uma vez que eu comprei um teclado, que o teclado, acho que era da Sandy, pro meu filho. E aí, foi programado, né? Então, chegava a gente em casa, parecia que ele tocava de verdade, né? E o pessoal ficava espantado. Pô, o cara, tocava pra caramba. E tocava Let It Be. Let It Be, dos Beatles, né? Que é uma música parecida, né? É, é verdade. Maria José, boa noite, galera da Gazeta FM. Obrigado, Maria José. Lúcia Costa, adora a Gazeta FM. O Vitor Monri também tá aí curtindo. Marlene Santos, ela diz assim, que é estranho, Maria Mendonça, ela sugeriu, com a qual já contou essa história do estranho. A Rita Du, ela diz que adora a Gazeta FM. Quem mais, quem mais? Vamos descendo aqui. O Vitor também tá ouvindo, vamos subir, né? Ah, tem mais aqui pra cima, lá. Maria Celine Dantas, boa noite, galera. Um abraço. A Ney Alexandrino, sugeriu uma música do Jorge Matheus. O Eric Becarra, esse aqui não vale. O Eric Becarra. O Eric tava aqui. É. Ney Alexandrino também, boa noite, boa noite. Pô, não tem mulher ainda, você só falou não. Não, não, aqui, ó. Ó, Thaís Cristina. Ela está curtindo a gente aqui. A Amanda, Amanda Schmidt. Amanda Schmidt. A Nilda Barretos. O Vanderlei Bittencourt. Margarete Silva. Um abraço, beijo. Olha que becaria isso aí, de novo, aqui, ó. Só um pouquinho, vai falar do Eferno, peraí. Baby, fala pra mim, direto da Máquina do Tempo, Leonardo, Diozinho e a sexta posição, hoje péssimo negócio. Agora, 5h32. Não sai daí, não. Daqui a pouco a gente continua mostrando as melhores em São Paulo, as mais pedidas dessa segunda-feira. É isso aí, gente. Muito bem. Vamos mandar um beijo pra galera toda aí, que está curtindo. Olha, uma sugestão. Vou participar pelas nossas produtoras aqui, das mídias sociais. A gente fazer um dia uma live, a gente vai falar só de, de, como é que é? Lendas urbanas. Não, vamos contar? Lendas urbanas. Contar lendas urbanas. Os pessoas sugerem a Mula Sem Cabeça. Não sei o que a gente conta. É, a Loira do Banheiro. Isso é bacana, hein? Deixa eu chegar perto da... Do Halloween. Uma Instapela 13. É, o Halloween a gente vai contar, tá? A gente faz uma assim, que é mais uma deminação meio assim, meio, né? No estúdio e tal. A gente traz Henrique Terra aqui. É, é uma lenda, mano. Fica de personagem, é. Gente, um beijo. Obrigado a você que acessou aí, acompanhou a gente. A gente vai ficar, né? Fica aí pra galera acompanhar, né? No YouTube, tá? No YouTube. O canal do YouTube é o Gazeta FM SP também no YouTube. E aí as nossas mídias sociais todas aí pra você acessar de fotos, vídeos e tal. No YouTube, no Instagram, no Twitter, no Facebook, tá bom? Beijo no coração de todo mundo. Obrigado. Valeu, Quaquá. Valeu, gente. É sempre bom contar e ouvir histórias do nosso tempo, principalmente. Valeu. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.